O rapaz já foi. Já foi? Já foi. Ah, então eu vou lá agora, né, Thalita? Vê, né? Agora o senhor criou coragem, né? Eu não tenho medo não, né? Eu posso não tremer mais medo. Eu chego que eu tenho medo nada, amor. Tem não. Deixa o carro vir, depois a gente corre. Na Thalita? É. Na Thalita até pintar com a Thalita. O meu carro. Eu não sei fora. Quando eu tô lá bem entertida, separando as coisas, quem é que vem? Que eu olho assim, que tá olhando pra mim. A funcionária, gente. Vocês não acreditam. Eu tremi na base. Eu disse, não acredito. Aí ela disse assim, está fazendo as compras. Eu, aham. Ele tá ali mexendo nas coisas, procurando. Porque ali não tem jeito não. Vê ali, eu vou dizer. Ali procure e acha. Ó. Ó. Mas eu vou ficar aqui, Cida. É, Aninha? Não é melhor eu ir lá não, olhar. Eu não sei, tá lá. Tá vindo aqui. Deixa eu rolar. Tá não, tá não, tá não. Tá não, Aninha. Você já tá fazendo medo da gente, Aninha? Meu Deus do céu. Não, Cida vai correr. Olha o que eu achei. Eita, meu... Não, não acredito. A minha lanterna. Eita, gente. Não, aí valeu a pena, Vitalita. Não valeu? Valeu, porque a minha lanterna me dá aquele... O cara que pegou, não foi? Foi. Não, eu vou ter que descer, Aninha. Tá aqui. O rapaz tá bem ali. Tá aguardando umas caixas da outra loja. Só que ele não tá nem aí. É, meu. Tá olhando pra nós. Ele não tá nem aí, Aninha. Ele tá dois pra pegar. Mas nós vai primeiro. Vamos. Ó, gente. Que eu tô filmando daqui. De trás do carro, porque... Olha onde a Vitalita tá. Meu Deus do céu. Eu não posso ir pra lá, porque eu tenho um carro ali fora, sabe? Aí eu não posso ir pra lá. Mas se Cida ficasse aqui filmando, eu ia ajudar ela, sabe? Mas a minha ajudante tá ali dentro, a culpada. Meu Deus do céu. Hein? Mas, ó, ela tá varrendo tudo. Ela tá varrendo tudo ali. Varrendo tudo. Varreu, rodo. É. O esplanador. Tudo. O rapaz já foi. Já foi? Já foi. Ah, então eu vou lá agora, né, Vitalita? Vem, né? Olha a cara dela aqui. Agora o senhor criou coragem, né? Não, porque você disse que ia pra filmar lá de escondido, né? É, escondido, é. É, escondido, porque senão... É. Eu não quero correr agora. Eu não tenho medo não, tá vendo? Eu posso me tremer, mas medo? Oxi, eu não tenho medo nada, amor. Não tem não. Oxi. Meu Deus do céu. Olha quanta coisa. Quanta casca já é. Será que deu? Já deu. O que tem aí, a gente já viu naquele dia. Vamos lá, Vitalita? É. Não é? Vamos lá. Eita, meu Deus. Lanterna. Vamos lá. Só lanterna, que era só lanterna daquela que a gente viu, tá vendo? Ó. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá próxima. Mas, Talita achou a lanterna de primeira, não que, Talita? Foi com ima. Da boa, daquela que quem levou? O homem que fuma. Levou a nossa lanterna, a minha lanterna, meu Deus do céu. A gente voltou lá para pegar. Foi. Vamos embora? Vamos. Ó, gente, ela já vai ali agora, viu? Olha só o olho. Ela vai olhar, porque tudo indica que, mais ou menos, ninguém sabe o que é que tem. Mas, pode ter, pode não ter, né? O importante é tentar. Quando você vê ela, assim, que vai abrir a porta, é porque alguma coisa aconteceu que ela viu lá dentro, viu? Certeza. Ela viu alguma coisa lá dentro, porque estava cheio de lixo aí. Ontem, enchei até a tampa. Aí, secaram. Já botaram coisa aí dentro hoje, né? Ah, já deu. Você viu só o sinal, gente? Pelo amor de Deus, eu vou ter que descer. Eu não aguento, não, minha. Tá quebrada, é? Ui, cheira. É. Só tem essa. Oh, que dó. Que dó, meu Deus. Essa é boa, viu? Mas, vai ficar que tá quebrada. Vai ficar, tá quebrada, deixa aí. Será que já estão buzinando para a gente sair daqui, meu Deus do céu? Essa pessoa também vai trebar uma para ali, vai? Vai, não. Olha, que dó, Thalita. Que dó. Que dó, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima, Thalita. Vamos para as estremas. Vai, espera aqui. Eu virei aí. Você vai entrar para pegar o quê, Thalita? Olha a coisa que eu derramei, tem uma bolsa cheia de coisa. Tu derramou o que aí, Thalita? Coisa de cabelo, tem essas coisinhas. Oh, meu Deus do céu. Olha a bola, ó. Essa bola. Meu Deus do céu. E tu derrubou essa bola aí, Thalita? Não, tava aqui. Tava aí. Então, alguém já passou aqui. Já, alguém já passou aqui. Alguém já passou aqui, Thalita. Tem o que aí, Thalita, que eu tô vendo? Vai pegando, vai pegando. Vai pegando. Tá vendo que tem coisa? É, né, blusa, hein? Eu não sei. Vamos, meu Deus do céu. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tem muita coisa aqui, Thalita. Não, eu sei que tem. Só vem para o meu. É, você vai entrar dentro? É, está o meu. Então, olha. Muita dentro lá. Vai pegando. Oxi, você vem vir. Vai pegando, vai pegando. Vai pegando, vai pegando. Vira, se você... Olha, mais coisas, não é? Se você tem que não pode passar. Não tem pra aqui dentro, não. Não, não, não. Vamos correr, né? Segura aí. Segura aí, o... O que é que está ali? É, Ana. Tem muita sacola aí embaixo, Thalita, que a gente derrame e a coisa aparece. Lá no canto tem algum brilho de coisa. Tem um carvinho mesmo. Deixa o carvinho e depois a gente corre. Não é, Thalita? É. Meu Deus, estou logo com a lanterna aqui. Deixa eu ver essa aqui. Segura aqui. Segura. Deixa eu ver. A lanterna não está aqui não. Tem gente aí, é? Esse povo é muito medroso, medroso. Homem. Pensa que o povo medroso vai ter esse povo aí. Não é, Thalita. Oxe. Eu não sempre vai ter esse medo desse povo. Sempre sozinho, os cavalos vêm reclamar para a gente. É só a gente correr, não é, Thalita? É. Pronto. Coisa mais típica do mundo. Também é. Está mexido aqui? Está vendo que é coisinha? Não. Não. Você não sabe caçar não, Thalita. Só vai com o Thalita e eu. Está vendo? É. Vocês faziam, faziam e daí eu estava com medo de correr, né? Não. 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 Não é isso não, Thalita. Olha. Meu Deus. Olha que coisa margem dessa roupa velha que não fecha. É, mas está rasgada. É? Olha, tudo rasgado. É a vental. É a vental. Máscara, máscara. Que máscara? Essa aqui está quebrada. Máscara de rosto. É. Olha a outra. Olha a outra. Está vendo a outra? Não. Pelo amor de Deus. E? Quer lanterna, Thalita? Eu vou te ajudar, Thalita. Como está com a lona, Thalita? Olha. Tem que ir ao pessoal olhar para o carro, viu? É, senhora. A minha é de rosto está aqui, Thalita. Não. Eu vou... Eu vou ter que sair. Ah, estou com a lona, Thalita. Ai, meu Deus do céu. Toma aranha. Eu vou desligar. É, quando você descer as coisas, Thalita? É, quando você descer ela de Natal, ó. Estou aqui uma na salinha. Tu não iria para passar as coisas, Thalita. Ah, essa caixa. Essa caixa aí é o que? É a birrota. Ah, não tem nada. Bom, está bom. Não tem mais nada. Cida. Já deu, Cida. 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 Oh, meu Deus do céu. É uma mulher teimosa, meu Deus do céu. Essa mulher é tão teimosa, Thalita. Você nem imagina, viu? Quem é aquela caça ali? Não é, amiga? Tem aqui uma mulher teimosa. Olha. Agora o povo vem. Agora o povo vem. Vamos. Vamos correr. O povo vem. Agora uma zoada dessa. Pelo amor de Deus. Isso aqui. Jesus. Agora aí. Aí é para as carreiras do povo. Ah, eu estou com a costela doente. Cida. Cida do carro giro. Não sei para que você tem essa zoada toda. Oi? Talita, pelo amor de Deus. Talita está aqui dentro. Já? Meu, já. Meu Deus do céu. Talita. Talita. Vamos embora. É? Vamos embora. Talita estava aqui dentro. Foi a primeira a correr. Foi, Talita. Não. Fizeram muito barulho. Vocês têm que parar de fazer barulho. Vocês têm que parar de fazer barulho. Pelo amor de Deus. Foi, foi. Quando nós levou todo o negócio aí, eu bem. É muito barulho. Não. Eu não faço barulho assim não, viu. Nem conversar muito eu converso, Talita. Não. Olha aí, olha. Tem coisa? Traça a lanterna. Traça a lanterninha que a gente achou. É. É. É igual hoje, né? Gente. Só para mostrar a vocês, viu. Só para mostrar a vocês o que tem aqui. Essa aqui é a caixa da árvore. Essa? É não. Essa é a caixa de propaganda. Essa daí. Só de propaganda. Só tem coisa de propaganda aqui hoje, ó. A caixa de propaganda. A caixa de propaganda hoje. É. Nada, Talita? Tem nada. Tem certeza. Vamos olhar alguma coisa mais. Não tem mais nada, não. Tem não. Então vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. É o mesmo. É o mesmo de ontem. Tá caindo. Não é cheio. Gente, já estamos aqui, ó. Com os luxo. Nós estávamos falando que nós não gastamos nada para ter essas coisas. Só o combustível, né, Lucina? Só o combustível, é verdade. Olha aí, ó. Quando dá de coisa. Tudo coisa boa. Tem coisa na caixa. Tem coisa na etiqueta, né, Aninha? O que você vai mostrar, Aninha, pessoal? Isso. É de pão e sabonete. Aí lá ficou. Uma ducha, né? Aham. Eu quero pão já. Bola em cima. Bola em cima. Bola em cima. Bola em cima. Deixaba, né, tava lá. Ai irmãos. Aí é o kit. No caso aqui ele faltou só o copo e a colher, não tava lá. Tudo coisa de Halloween. Põe lá, Aninha. Cê vai churrar. Aí eu vou mostrar para vocês essas. Novidades. Essas novidades. Que nunca encontramos né, Ananita? É. Olha isso. Que linda. Mas eu posso contar um negócio pra vocês Que vocês não vão ver muito aí a caçada, né? Vocês vão ver que a gente andou, andou e não achou, né? Mas Encontramos aqueles ali que ainda gravamos pra você Que o rapaz Esse achado foi o achado De ver os funcionários das lojas Porque esse achado ali que eu mostrei pra vocês agora Seu filho mostrou Tem um funcionário lá Olhando pra gente E eu lá dentro do lixo, seu filho filmando Meio que escondido lá na mala do carro, né, seu filho? E ele tava lá atrás jogando coisa Mas esse achado aqui, ó Não deu pra mim gravar pra vocês Porque era um lugar novo e eu tava dentro do lixo Vinha do trabalho, né? Era, eu vinha do trabalho, só eu Aí eu passei lá, quando eu olhei, tinha coisa Aí eu entrei Aí eu já entrei assustada de alguém Me ir lá, né? E me ver Quando eu tô lá bem entertida Separando as coisas Quem é que vem? Que eu olho assim Que tá olhando pra mim A funcionária, gente Vocês não acreditam Eu tremi na base Quando eu olho A primeira coisa que eu olho No colete dela Tinha escrito o nome da loja que ela trabalhava Que é justamente essa que eu encontrei Eu disse Não acredito Aí ela disse assim Está fazendo as compras? Eu, aham Toda sem graça Mas vocês não vão acreditar O que eu vou contar agora Mas acredite quem quiser Eu vivi essa experiência Que nunca vivi aqui nos Estados Unidos Depois que eu comecei a gravar vídeo Eu sei que acontece com muitos Youtubers Mas aconteceu comigo E eu preciso compartilhar com vocês Porque não foi filmado Vocês não vão acreditar As coisas que eu separei Tudo Quando eu fui descer do lixo Ela perguntou se precisava de ajuda Eu pensei que a ajuda que ela queria me dar Era pra me ajudar a descer do lixo Mas não era Ela pegou todas as coisas Que eu vou mostrar pra vocês E colocou dentro do meu carro A funcionária Vocês acreditam nisso? Aconteceu Aconteceu no dia 30 de dezembro de 2022 Aconteceu isso comigo Então, gente Ó, e tem coisas que acontece Que só uma câmera Pra mostrar a verdade Mas não deu pra mostrar a verdade E vocês vão ter que acreditar na minha palavra Eu cheguei aqui radiante Contando essa opinião da Dona Cida Só coisa boa Só coisa boa Ó, e cada coisa dessa aqui Que eu vou mostrar pra vocês Custa 25 dólares Ó, tá inteira Não tá manchada Um bucho novo Que só ela sabe e achou É Eu ainda nem levei Eu ainda nem levei Se é o pijo e Dona Cida lá Eles nem sabem onde é Nem sabem, né, Se é o pijo? Mas a gente vai lá Antes dele ir embora Não vamos, Se é o pijo? Tenho que descobrir onde é, né? É Olha aí, que linda 25 dólares, ó Muito bonita Eles colocam 00 aqui Que é pra poder ir pro lixo Aí eu vou mostrar aí As estampas pra vocês Porque cada uma, ó Olha essa Que linda Tudo na etiqueta Tudo na etiqueta No cabide Igual tá lá na loja Quando a gente vai comprar E vai escolher qual que a gente quer Olha aí, que linda Tá nem rasgada Nem pintada Não tem nenhum defeito, gente Nenhum Olha essa aqui, ó Essa parece com aquela Que eu mostrei no chante Mas não é Essa daqui tem bolinhas, ó A cor é diferente Muito bonita Ó Só essa aqui é igual a outra Ó Tá vendo? Igualzinha Linda demais, gente Eu tô encantada com elas Olha que linda essa, ó Essa daqui é bordada, ó Que capricho Muito linda Fala pra aí Nos comentários Se não é bonita Coisa boa, gente É Coisa de qualidade Olha a dona Cida Mostrando, ó Forrada Forrada Forradinha E Nesse achadão aí Não só tinha essas passadeiras Tinha isso aqui, ó Olha Lacrada assim, ó Me diga É de colocar embaixo Pra secar os pratos Ele é Tem espuma, tá vendo? Ele é bem grosso Tinha esse kit de paninhos, ó De limpeza Ó Tudo no papel, ó Tinha lá, né? E eu peguei Aí Tinha Essas passadeiras aqui, ó De Outono Foi uma festa Ó Sozinha Foi dancível, tava Tava vindo Do meu trabalho, né? Que eu tinha ido limpar a casa Na verdade é esse lado aqui, ó Ó que linda Com renda, ó Mãe Eu acho que os dois lados, não? É Mas esse lado que é Que é riscado É Esse lado Parece riscado e parece É Esse lado que é o bonitão Aí aqui é uma Vou mostrar mais Essa daqui Eu gostei dela também, ó É brilhosa Olha que linda Todas aí ficadas, Nascida, ó Que é uma Olha aí, ó Elas falam É E ainda tem outra Daquela, ó Que a gente mostrou Nesse instante Tem duas repetidas Ó Essa mina foi bem grande Bonitona, né? Ó Lindo Se quiser Se quiser, eu tava vendo Dá pra descosturar E ficar individual, ó As abóboras Lindo lá mesmo Que tá o prato em cima Da pareta Se quiser Se quiser Se quiser Tem essa opção E tem esse aqui, ó Que é as carinhas Esse aqui é de Halloween mesmo As abóboras com carinha, ó Fazendo careta Vendo? Que também é bonito, né? Quem comemora essa data Deixa de ser bonito Esse achado aqui é desse Aí eu ainda encontrei Essa cortina Tá vendo, ó? E essa Não tá pintada É só lavar, gente Só lavar e usar E essa outra Cortina aqui de banheiro Que é muito chique Essa cortina é muito linda Não, mas vai botar ela agora, viu? Muito chique Olha que linda A estampa dela Embaixo É porque calma Se tá com negra Cabe Cabe Bota só umas coisinhas É E essas coisas aqui, ó Isso aqui A gente já olhou É um shampoo Pra dar crescimento E encher o cabelo Tá vendo, ó Bruninho já olhou Se eu vou calar Vai com ele Da nascida vai usar Tá muito pouco Esse aqui é sabão Pra mão Pra colocar no banheiro Mão de ver O cabelo cai mesmo Esse aqui é um creme De banana Tá vendo, ó Cheirou É cheiro de banana Banana e leite E aqui é pra limpar Banco de carro Tá quebrado isso aqui, ó O spray Tá vendo E aqui é de limpeza Um desinfetante Que também tá quebrado É muito bonita Ó, gente De perto Como ele é lindo, ó Tá vendo Aí aqui tem Essa Máscara de rosto E aqui, gente Também eu encontrei lá Olha as canetas bonitas É uma abóbora, ó Aí encontrei Três, ó E esses lápis Aí ainda veio Essas forminhas aqui, ó Pra fazer empada E aqui Shampoo Tá vendo Aí esses aqui Ainda tem esse aqui Que eu encontrei lá, ó Que a moça ainda me ajudou A botar no carro, ó Um carrinho de Natal Aí agora Que a gente vai encontrar Eu acho É um machameu Que eu acho que a gente A gente vai encontrar Muita coisa de Natal Porque as pessoas Vão estar devolvendo Vai entrar coisa na promoção Se não vender Eles vão jogar Então se eu encontrar Eu não vou jogar fora E não Eu vou guardar Porque Vai servir pro próximo Natal Que teve uma seguidora Falou que não serve mais Se o Natal já passou Mas a gente guarda Pro próximo Né? Quem guarda tem Então a gente vai guardar E a Nia vai mostrar aí Uma caixa Que encontrou Aqui, ó Essa caixinha Nossa música Vou lavar pro carro Hoje Pra viajar de novo, né? Você não pode levantar o chão A gente vai derrubar Não pode Vizer o piquinho Lá vai levar pro Brasil É dele Viu? Vem Isso que é dele Vem aí Vai levar seu piz Como se você não vai deixar Eu levar Olha mesmo, gente Tu vai deixar Tu já Armar tudo Uma mala e uma moçona Não vai levar Uma mala e você já tá botando Cor na minha mala também Já Amor de Deus Se você quer Não vou levar mais nada não Vou levar só Vai sim Deixa em onda Vou levar só Uma lembrança na cabeça Pensando só E pronto Olha, Língua Olha, esse aqui É um brinquedo de cachorro É uma cobra Não, mas não Já vem Mas esse aqui Fica pra outro cachorro Que eu não gosto de cobra Não, Língua Pode ficar Aí, ó Isso aqui é um Suporte pra carregar O celular no carro E aqui é uma luz Olha ele com a cobra Que ela liga Olha aí, Língua Se liga Se tá faltando alguma coisa Tem um controle E ela é assim E fica em qualquer lugar, ó Em cima do computador Da TV Ó, da Tem uma pared Tem um negócio de paladar Aqui é a ímã Tá ali Tem um detalhe Aqui já explicou A prega Ah, que legal Aí fica em qualquer canto Aqui é o ímãzinho Não sabia dessa Então é nova E isso aqui, ó Seu Pedro já testou aqui É um Como é que fala? Deu um branco agora Um alto-falante, né? Um alto-falante Tá aqui Vou ter como ligar Sem pilha, né? Seu Pedro Dê aí um legal Para as pessoas Tem um quadro Tem, não é? Seu Pedro Tá gravando E tá só balançando A cabeça aqui Ele não tá falando nada Hoje, né? Conocida Ah, não Ele tá mudo Ô, meu Deus Tá com rávia Você tá com rávia? Ele tá sorrindo e gravando Isso aí Eu acho que ele não ia falar Hoje nada Você já viu? Se não falar Não tem graça, né, gente? É Ele tem que falar Dê um oi aí ao pessoal Seu Pedro Ele tá dando oi Em silêncio, gente Olha, veio esse aqui Nós já encontrou Esse já é o segundo Segundo Só com a perninha, ó Perninha quebrada Que dó, né? E o controle tá aqui, ó Tudo aqui Só a perninha quebrada E se colar Não vai andar no controle, né? Vai ser só de enfeito, então Veio essa almofada aqui Eu vou ver se tá aqui dentro Tá pesada Deixa eu ver o outro lado Se já tá aberto Tá Ó Tá aqui dentro Pra colocar na cadeira, ó Naquela de escritório Tá vendo? Fica assim Legal E veio esse brinquedo também, ó Deixa eu pegar aqui Aqui também tá tudo aqui dentro, ó Tá lacrado Tá vendo? Aí ele se brinca assim, ó Jogando pra ver se acerta 10, 30, 50, 100 Acho que também é legal Esse brinquedo E essa mantinha aqui, ó A gente encontrou lá Junto com esses E aqui é uma caixinha De meia Vocês acreditam? Aí são 12 dias Pra Você abrir O número 1, 2, 3 Cada dia você vai usar Uma meia diferente Eu vou nessa Que já tá aberta Aí o dia 8 Vai ser essa meia aqui Que você vai usar É legal pra dar de presente No Natal, né? Aí, ó Ó, vem enroladinho assim E a meia É do biscoitinho Olha que linda Linda, né? Ó Que bonita Cada dia você vai ter uma meia diferente Aqui já tem uma, ó Bem aqui no começo, ó Já é outra estampa, tá vendo? Então, isso aqui é maravilhoso Ó, já tem outras aqui dentro, ó É maravilhoso pra dar de presente Muito legal Tô olhando se não tem mais coisa por aqui Mas realmente só foi esse o achado Mas pra mim valeu muito Porque por mais que vocês não viram a caçada Desse achado das passadeiras Que eu chamo passadeiras, né? Tem gente que vai chamar de vários nomes, né? Em cada região Na minha cidade chama passadeira É, lá no nosso lugar, né? Dona Cida Chama passadeira Eu sei que na região de cada um Vai chamar de um jeito diferente, né? Então, que é esse centro De colocar no centro da mesa Bem bonito Pra mim isso já valeu muito a pena Porque eu acho que ali tem quase Tem 10, né? Dona Cida 10 ou 11 É Tem um monte, tem cortinas Então são coisas de uma loja muito cara Que tem aqui Não é muito cara São coisas de qualidade Que tem um preço acessível pra você comprar Só que não é coisa de 5 dólares São coisas mais carinhas um pouco Então valeu muito a pena, né, Aninha? E esses brinquedos aqui Essas coisas Então nunca é perdido a ida da gente lá no lixo Que sempre a gente vem com algo, né? Então esse é o vídeo do primeiro... Pera, o vídeo do ano É Já teve um ontem, né? Que foi na segunda-feira Então, gente Acompanha aí os nossos vídeos Que tá tendo vídeo todos os dias Tendo achado Hoje mesmo a gente foi no lixo Não foi na cidade? Foi Só que tá zero Zero Brasil Tá ali Para as caixas Tirar os lixos mesmo Os luxos vão pro amanhã Pra gente buscar É Nós tem que aproveitar Quando a gente foi embora Ou quiser um mosteço na minha cidade Não perdi algum Como é que nós estamos aproveitando É Então a gente sempre tá indo Aproveitando que o seu filho tá aqui Mas, Dona Cida Estamos... E a gente tá indo todos os dias, né? Estamos saindo todos os dias Pra encontrar coisa Pra mostrar pra vocês Gravar vídeo, né? E tá sendo bem legal Mas eu posso contar uma novidade pra vocês Sei que vocês vão gostar A gente tá indo viajar Antes de seu filho e Dona Cida voltar pro Brasil A gente tá indo pra Orlando, né, Aninha? Flórida Vocês querem ver os dois Vem na montanha-russa? Olha, vamos judear com nós Na montanha-russa Imagina Nós na montanha-russa Não, na judear não É divertido Então, gente, vai ter vídeo Na viagem Vai ter vídeo Chegando lá Tomando banho e piscina Não é quente Não é quente Vou pedir Vou pedir me ensinando a nadar Pois é Então, gente Acompanha aí Já vou deixar vocês ligados Acompanha aí todos os vídeos nossos Que vai ter vídeo Todos os dias Vídeos aí Da viagem diferente E acompanha lá no Instagram Pra você acompanhar Os nossos stories O nosso dia-a-dia Pronto, gente Agora tá Todo mundo Né, seu Pijão? Todo mundo Tem gente que não queria fazer Não sei porquê Mas eu sei porquê Eu tava filmando É que eu tava filmando É E eu quero ver Talento também trabalhando Pô, fica se aproveitando Do velho e tudo aqui É pra filmar É pra falar É pra tudo É pra entrar no lixeiro lá Mas eu tô disposto a tudo Gente, é porque Eles esqueceram de duas Segundas Eu ia mostrar pra vocês Três Três? Mostra pra vocês aí, Aninha Ó Esqueceram de mostrar Eles mostraram isso aí Mas não tava Funcionando Ligado, né? A Aninha tá mostrando Agora já funcionando Tá vendo? Agora o que mais esqueceram? Olha A bolinha que Eu achei naquele dia lá Que vocês viram lá no vídeo, né? Aham Tava lá fora Eu peguei e já Mas outra coisa importantíssima Melhor coisa Vocês lembram Que uma vez Levaram nossa lanterna Melhor que a gente tinha Aquele cabo que tava fumando Cigarrinho dele lá Naquele lixo Primeiro que eu fui Que você saiu tão baixado Esqueceu lá Eu saí tão baixado Meu Deus do céu Mas eu Talita achou outra Dá a mesma Olha Olha aí, ó Potente, gente Ó Potente não Demata Olha Vê tudo, sabe? Mesmo jeitinho, né? Mesmo jeito Aí já veio até com etiqueta Deixa eu olhar o preço aqui, não Não tem preço tão, por enquanto Mas é que eu volto o preço nela Pois é isso aí, gente Deus abençoe a vocês E botar uma fita com o nome Dos velhinhos abençados Não pegue E olha Nós mudamos o nome do meu canal Vietinho, meu do Everton, meu filho, né? Porque eu e Cida E aí a gente botou Os velhinhos abençoados Mas se você quiser olhar Como é Onde é que tá o O link, né? É só ir lá nos comentários É Que você sempre vai ver Todo comentário Todo vídeo que a gente posta Que sai no outro dia seguinte Eu já vou lá e já comento Agradecendo a vocês Pelo carinho de vocês Aí você vai ver Ah É os velhinhos abençoados Vamos deixar o link aí também Na descrição Pra vocês colocar Agora como mudou o nome Não é mais O velhinho Velhinho O abençoado É Os velhinhos Abençoados, né? Seu Pijol Os velhinhos Então digite aí Que vocês vão ver ele lá Eles lá E teve gente que disse Ai meu Deus Eles vão embora E agora a gente fica com saudade E não vamos mais ele Mas vão sim Só é vocês ir lá No canal deles Né? Se inscrever lá Acompanhar eles E ver o dia a dia Que eles vão postar vídeo Lá no Brasil Já tem vídeo lá no canal Do Rio São Francisco Nós pescando lá Só Pois é No lixo do Brasil Pois é Gente Então não deixe de acompanhar Eles não vão estar aqui com a gente Depois que eles forem embora Né? Do Brasil A gente vai sentir muita falta Mas vocês vão poder A gente também vai poder assistir Lá no canal Dos velhinhos Então vai lá Já se inscreve Já comenta Diz Cheguei agora Comenta o que você quiser lá Cheguei pelo Comilho Massa Conheci você através do Comilho Massa Que o Seu Pinto vai responder todo mundo E vai dar um bem-vindo Né? Seu Pinto Para todos Então é isso gente A gente agradece pela participação O carinho de vocês de sempre Porque a gente ama isso Posta vídeo Vocês ir lá Dar o like E comentar Isso é A gente ver uma retribuição De postar o vídeo Né Seu Pinto E ver o carinho de vocês Vocês pensam que não conta não Os comentários Conta Incentiva a gente Para gravar mais Né? Eu olho os comentários Beijos Beijos Meus filhos Meus netinhos Minhas noras Lá no Brasil Todos os amigos Todos os amigos E todos os nossos filhos sérios Vem cada vez em sempre Tchau gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau